Olha o fio de uma égua desse, depois cai Depois cai, quem é culpado disso aí? O que o caba quer pegando? Fica muito perto da traseira Na traseira do coletivo E aí, como é que faz com um caba desse? Eu tô indo bem aqui atrás Olha o cara aí, olha o cara aí No busão aí, pegando a carona do busão Só em palmas do cantinho Só em palmas Ele cai atrás de mim Pera aí, deixa eu falar Aqui só acontece só em palmas do cantinho O cara pegando a carona do busão aí, olha Só em palmas do cantinho Acontece essas coisas Bicho é vacilão demais, se essa corrente cair Alguma coisa, pneu estourado, ele tá enrolado É mosca, moscão demais no cabinha dele Cê sabe, Maria? Tá doido Olha aí, olha os caras, só acontece Só em palmas do cantinho Aí, aí, aí Negócio de palmas Quem tem a ver, isso aí acontece em qualquer lugar Só em palmas, tô entendendo Olha aí, olha o carinha Vacilão demais Aí vacila E é que eu tô correndo aqui E o motorista lá tá 70 por hora Já vai cair E aí E aí